Enfim, vamos começar o primeiro Mundial de Clubes da FIFA com os 24 clubes. Diferente do que foi anunciado, não serão oito grupos de três times, e sim, seis grupos com quatro clubes em cada um deles. Os dois melhores avançam para a próxima fase de quartas de final, e os dois últimos já vão para casa, dão adeus à competição. Na comunidade do canal no YouTube, eu fiz a enquete e mais de 90% da galera apoiou essa série, então desde já eu já peço que você deixe o seu like para motivar a sequência, e a gente vai em busca do título com o Flamengo, que foi o time escolhido por vocês, tanto no Instagram, quanto na comunidade aí do YouTube. E antes de mais nada, cara, eu peço a todo mundo, fica pistola quando um jogador, um YouTuber, faz vídeo com o Flamengo, cara. Eu peço a você que feche esse vídeo, não assista, mas não fique comentando aqui embaixo besteiras, porque a gente aqui, cara, faz vídeos com todos os times, já fiz vídeo, já fiz Master League com o Inter, com o Grêmio, já joguei com o São Paulo, com o Santos, Bahia, Atlético Paranaense, Fortaleza, tô fazendo com a Portuguesa, e tantos outros clubes. Aí quando eu faço com o Flamengo, vem alguém comentando alguma besteira. Então, mano, simplesmente fecha esse vídeo se você não quer que seja com o Mengão, e vamos lá, cara. Seguinte, molecada, a escalação aqui do Flamengo eu tô montando no nosso esquema, com três atacantes, deixando o Everton Ribeiro mais ofensivo, ele que joga como meia de ligação um pouco mais recuado, mas aqui a gente vai tentar esse jeito, deixando o Arrascaeta pra armar jogadas no meio campo, Gerson um pouco mais atrás, e o William Arão realmente de volante. A gente tá com Felipe Luiz na esquerda, Rapinha na direita, Rodrigo Caio e Léo Pereira formando a defesa do time. E os times já estão entrando a campo, molecada. O Flamengo com um novo patrocinador, e o estádio tá lotado pra Chelsea e Mengão. Só lembrando que a Master League, com a Lusa, mano, tá rolando, ela não acabou, podem ficar tranquilos. E, mano, a cada episódio vocês vão se surpreender mais. Se tu é novo no canal, se inscreve agora e ativa o sininho das notificações pra não perder nenhuma série aí do Geração Gamer. E bora pro jogo, cara. Expectativa nessa estreia, tamo jogando no nível mais difícil, autoriza o árbitro. Bola rolando! Tem Gerson, um toque no Felipe Luiz, Flamengo já vai pra cima. Vamos lá, vamos lá, BH. Marcação tá vindo, então tem que ir no talento. Armeaça o drible, não dá, toca no Gerson. Abre mais uma no Rafinha de primeira rascaeta de evolução, mano. A gente tá tentando na tabela. E ela volta. Zagueirão Rodrigo Caio já veio à frente. Ah, velho, pelo amor de Deus, é a bola pro Rafinha, mano. Já pega o Flamengo, Gabigol, Bruno Henrique. Vai passando aí o camisa 9, BH vai experimentar de longe. Quepa! Defende e manda pra escanteio. Chegamos, cara, chegamos. Vamos lá na cobrança. Everton Ribeiro manda pra área. Bola muito fechada. Tá aí a chegada, o Willian Arão só passa de passagem mesmo. Bola na área, na sopra pro Chelsea. Mandou longe. Falta perigosa aí pro time do Chelsea. Levantou no segundo pau, o Arão tira, vem de novo. Explode na defesa, é escanteio. O Chelsea começa a aparecer, molecada. Se liga aí na batida. Pegou nas costas do nosso zagueirão. É escanteio e vai todo mundo ali pra área. Parece que vão tentar uma jogada ensaiada. Na verdade, ela pegou no Arrascarreta, cara. Fogança já feita. Toque lá no meio. Aspilicueta tentou, não passa. Volta ainda na batida. Spalma, Diego Alves! E nem quis virar pra chutar, mano. Flamengo domina ela no meio. Everton Ribeiro. Já viu de Arrascarreta. Uruguaio vem, marcação chegou. Faltar nele! Pode levantar! E tá caído, mano. Não é possível. Só falta o Kanté ter machucado o Arrascarreta. Vamos ver o que vai acontecer. Juizão chamou a atenção. E aparentemente o Arrascarreta tá se levantando. Tá de boa, cara. Everton Ribeiro quem cobra não dá pra bater. Vem na boa. Abre jogada. Rafinha linha de fundo. Chega cruzando. Vai, 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 vai de cabeça, Everton! Tem bola na esquerda, Pulisic. Levantou. Felipe Luiz livre. Corta aí, Gerson já tá com ela. Toca rápido. Vamos lá, Arrascaeta. É toque rápido, cara. No Lenda não dá pra respirar. Gabigol vem. Vai, mano. Passa, passa na boa. Rafinha disparando. Quem é que chega na área? Não tem ninguém ali, cara. Tem que voltar a jogada. Manda por cima agora. Bate de primeira. Vamos, vamos! Tira em cima, cara! Gerson na sobra. Arão também tenta. Não consegue. Vai acabar o primeiro tempo. Pulisic encaixa o contra-ataque. Acabou, mano. Zero a zero. Vamos ver o que dá pra fazer aí nessa segunda etapa. O jogo tá meio dramático pro nosso time. Tô sendo sincero, mano. O Chelsea tá nos engolindo. Vamos fazer o seguinte, cara. Pra botar velocidade, vamos tirar o Everton Ribeiro. Ou melhor, a gente vai deixar o time ainda mais ofensivo. Eu tô arriscando. Tô, tô sim, cara. Mas a gente vai tirar o William Arão. Vamos deixar aí na ponta direita o Michael. E vamos fazer o seguinte com o Everton. Adiantar ele um pouquinho, cara. Pra ele jogar como meia de ligação ao lado do Gerson. É um esquema meio que suicida. Tô sabendo. Mas é o que a gente quer pra tentar esse gol da vitória. E o Chelsea já começa no ataque. Bola na área. Escorou. Bateu em cima do Gerson. Vamos tirar? Ah, não, cara. Não brinca aí, não, viado. Não brinca aí, não, defesa. Bate três no Gerson. É realmente o nosso esquadrão, cara. O paredão ali dessa zaga. Que protege a zaga. Vai tentando mais uma. Não deixa. Vai, Diego. Diego Alves. Vamos acordar pro jogo, time. Vamos acordar. Tá na cobrança aí. Preparado é o Emerson. Vai mandar ela pra área. Bola vem aberta. Tirou a defesa. E na sobra ainda com o Chelsea. Dominou o Kanté. Tenta o giro. Marcação não dá. Espaço. Vem bola no meio. Felipe Luiz. Rasgada ali de qualquer maneira. E essa maneira deu contra. Ataque pro Bruno Henrique. Aí aciona o Gerson. Limpa a jogada. Marra. Vem bater não, cara. Everton Ribeiro segue no lance. Adianta ela com o De Arrascaeta. Toque no Gabigol. Vem tentando proteger pro giro. Volta, volta. Arrascaeta. Espalma, não. O Kepa defende. Salvo o Chelsea. A gente chegou pelo menos. E o time inglês coloca Batshuay nesse momento. Aí bola chegando no Gerson pra chutar. Chuta o prego. Bola volta. E eles tem o contra-ataque. Batshuay. Devolve. E agora complica. São dois, cara. Não sei como que eu chego. Não sei como que eu chego. Senão ele toca. Tá impedido. Vai. Demorou. Ainda bem. Volta novamente. Vem na proteção. Vai Rodrigo. Caio. Pra tirar essa. O jogo esquenta. O jogo fica frenético. Bruno Henrique com o Gabigol. Jogar no Lenda não é fácil. Não é fácil, não. Bola pro Gabigol. De cobertura. Atentou. Mano. Erra pra fazer, cara. Erra pra fazer. Veio na perna ruim dele. Veio na perna ruim pra ele bater de cobertura. Pegou de direita, cara. Tem batida. Léo Pereira subiu. Ganhou. Olha só. Olha o Michael, cara. Tá pedindo essa. Vai, Michael. Vai, 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 vai. Não consegue chegar. Barreira ali. Dá defesa. Protege. É, Bertão Ribeiro. Aí o toque. Adiantado. Com o Gerson. Dele pro BH. Escora o Gabigol na tabelinha. Nossa. Errou o passe. Michael tomou. Vai pintar. É o Arrasca. E o toque. Tem bola na rede. Tem gol. Do Flamengo. No lenda. Explode a Arrascaeta. Mostra que a gente vai pra cima. Mostra que o Flamengo não desiste. 1 a 0. Chelsea pressionou o primeiro tempo inteiro. Teve algumas boas chances no segundo. Não fez, cara. E o Gabigol toca. Zagueirão. Comeu mosca. Tomamos. Toma. 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 Que de graça, Chelsea. Olha o Pedro. Ganhou essa. Levantou. Tira a defesa. Vai, mano. Manda pro mato. Manda pro mato. Que é jogo de campeonato. Bola adiantada ali. Vai, Gerson. Ganha. 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 Sobra com o clube inglês. E vem Marcos Alonso. Marcos Alonso tocou no Pulisic. Recebeu a frente. Rafinha protegendo. Nossa. Não faz pênalti. Não vai fazer pênalti. Marcação dura. Boa demais. Vamos Arrascaeta. Agora tem. Agora tem contra. Ataque fulminante. Se chegasse, mano. O Bruno Henrique tava ali. Tocou. Ah, tá impedido. Nossa. Vacilei. Vacilei demais, cara. E o Tombeleim maneiro. Mas esqueci que o Bruno Henrique corre pra caraca. Tava na banheira. Dois minutos pra acabar. Juizão prometeu até os 48. Falta um agora. Christensen. Bola no Marcos Alonso. O Chelsea se manda. A gente marca. Não. Rodrigo Caio não dá as costas. Não dá as costas. Volta time. Volta todo mundo. Bateu. Guardou. Bateu. Guardou, mano. No último lance, viado. As filigüeta. Eu não acredito. Cara, não tem o que falar, velho. Olha só a jogada. Eu recuei o time todo pra tentar tirar essa bola aí. Vieram todos. Mas aí o passe no meio do gol, Diego. Ô, Diego Alves. Ô, Diego Alves. Aí não dá, cara. Aí não dá. Como tu me toma um gol desse no Mundial de Clubes. Bola no meio do gol. É, não vai ser mole, não, cara. Mundial de Clubes é tenso. Empate. O Xangai venceu o Boca Juniors. E, cara, os outros grupos passando rapidinho pra vocês darem uma ligada. Quem quiser analisar com calma, é só colocar no pause. Os grandes estão ganhando, aparentemente, o Barcelona ali venceu o seu jogo. Os times vão entrando a campo, cara, jogando de branco hoje contra o Boca. Se o Boca perder essa partida, já era pra eles. Eles estão ali eliminados. Agora, se eles nos vencerem, a gente fica também numa situação mega complicada aí pra última rodada. Elenco aí do Boca não é fraco, cara. Tem bons jogadores. O Ávila é um bom finalizador. E o Teves tá no banco de reservas. Autoriza o árbitro. Bola rolando. Boca aí. Flamengo. Já vai Felipe Luiz pra tomar essa. Adianta ela. Vamos lá, BH. Na tabelinha, passa por cima. Gabigol. Que bolão, que bolão. Vai chegando pra bater. Golaço. Golaço. Tem bola na rede. Tem gol. Do Flamengo. Everton liberou. Jogadaça no início da partida pra mostrar que a gente, no Lenda, cara, também arrebenta, cara. A gente vai pra cima. Mesmo se perder essa partida, pode ter certeza que a gente vai sempre procurar o gol. O Boca deu espaço, cara. Gabigol mandou ela por cima. E o Everton tava livre pra bater de direita. Agora o jeito é ficar ligado que eles vão partir pra cima e a gente vai ter a chance do contra-ataque. Olha a bola no talento, cara. Aqui não tem balão, mas o Bruno Henrique demorou pra dominar. Vem o Boca tocando. Dez minutos de partida. Esse é o Buffarini. Vai adiantando. Bola lá com o Mas. Dominam. Vem chegando. Marcação do Rafinha já aproxima. Aí não pode deixar, cara. Aí não pode. Passar do nosso lateral e do nosso bolante já fica meio complicado. Bola na área. Vai subindo. Fica de boa com o Diego Alves. Olha o Boca. Olha o Boca. Vem bola. Vem o passe. Vai protegendo. Despalma, Diego Alves. Agora sim, cara. Agora tu defende. Preparado aí no escanteio. Tá o Zarate. Ele que vai cobrar. A gente vai marcar essa saída. Rodrigo Caio não era pra estar ali, mano. Era pra estar dentro da grande área. Falta falha de marcação aí do nosso time. Diego Alves sai de soco. Ainda na sobra o time argentino. Buffarini meteu ela por cima. Tá de graça. Tá de boa. Vamos sair rápido. Aproveitar que eles estão à frente. Aí bola no Bruno Henrique. Gabigol já tá pedindo pra tocar de primeira. Pra pedir. Pra passar. Vamos, 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 Everton. Vamos, Everton. Vamos, Everton. Bate de primeira. Tem bola na rede. Tem gol. Flamengo. Everton. Liveiro de novo. Assistência de novo do Gabigol. Aproveita, cara. Dá mole não, filho. Dá mole não, que a nossa tabela é cruel. A gente não perdoa. A gente elimina o Boca por enquanto. Aí o toque. Vem tabela. Ábila. Protege. Abre jogada com Buffarini. Levantou. Tira a zaga do Flamengo. Dei a rascaeta na sobra. Adiantamos errado, cara. Vem de novo. Reynoso. Protege. Abre de mais uma, cara. Mano, vamos, time. Acorda pro jogo, velho. Acorda pro jogo. Bola tá de novo com o Boca. Rafinha não deixa. E afasta daí na qualidade. Nada de balão, cara. Sai no toque. Sai na boa. Ainda tem muito jogo nesse primeiro tempo. Adianta ela. Gabigol passa comigo. Vem, 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 Everton. Vem, Everton. De novo. Pra sair na cara do goleiro. Vai de cobertura. De cobertura. Pra fora, mano. Merecia. Merecia. O nosso putra até aqui tá afiado. O cara tá com a faca entre os dentes. Bola no Everton. Inseri um golaço. E já vem bola aí. Na boa, Gabigol. Passa, passa, mano. Passa. Vamo lá, Everton. Pra tabela de novo. Bola pro Gerson. Passa Bruno Henrique. Adianta no BH. Vai chegando linha de fundo. Cruza pro meio. Gabigol. Vem, meu goleado nessa parada. Tem bola na rede. Tem gol. Flamengo sempre o ente sem. Tem uma hora. Flamengo. Gabigol. É o cara. 3 a 0. Fora o show, mano. Fora o show. Boa jogada do Gerson. Adianta ela, Bruno Henrique. O Boca não sabe o que faz, cara. O Boca não sabe o que faz. Vem o Boca. Último lance aí da primeira etapa. Bola pro Rafinha. Manda pro meio. Que primeiro tempo histórico, cara. Se a gente jogar nesse nível contra todos os times aí, ninguém vai bater o Flamengo. É só manter a consistência. 4 chutes, 3 gols. E o Boca deu 2 finalizações. Diego Alves nos salvou ali, cara. É só manter o foco. Não vou mexer em ninguém. Vamos com o elenco pra entrosar ainda mais esse time. Bola tá rolando. Tabelinha. Domina. Bola pro Ábila. Vai bater daí. Bola na rede. Gol. Gol do Boca Júnior. 8 minutos no segundo tempo. Ábila. A gente tá jogando com 8 minutos de duração, mano. Por isso que tá tendo bem mais lances. E jogar na dificuldade dessa, cara. Sem ser com mais tempo, não tem como, né. Você quer me matar, cara. Olha a batida aí no canto. 3x1 no placar. Ábila. Já vem jogado. O Boca vai gostando do segundo tempo. Começa de um jeito frenético. Bufarini consegue girar ali fácil, hein. Vamos marcar, time. Vamos proteger, cara. Na trave. Na trave. Vamos acordar pro jogo. Balão pra frente. Bruno Henrique briga. Ela sobra de novo com o time argentino. Bola no Zarate. Quem chega junto é o Felipe Luiz. Pra tomar, pelo menos, evita o cruzamento. Caraca, mano. Tá assustando esse segundo tempo. Tá assustando. Bola. E o Teves. Carlitos Teves entra aí no segundo tempo. Já tá no jogo. Vem bola aí tocada. No meio. O Mas domina. Volta com ele. Teves. Adianta. Nada. Deu de graça. Bola pro Gabigol. Vai lá. Veio. Encaixa esse contra-ataque. Vem o Boca descendo de novo. Adiantou no Ábila. Bateu pro gol na trave. Segunda na trave do Boca no segundo tempo. E vem ainda com os caras. Vamos proteger. Boa, boa, boa. Arão. Pega essa sobra. Agora tem contra-ataque. Agora é pra matar esse jogo. Bota no Gabigol. Pra correr, mano. Zagueirão tira. Vai de novo o Boca. 41 minutos. Bateu em cima. Sobrou. Com Bruno Henrique. Mandou por cima. Aí é qualidade. A gente não é rapaz e bobo, moleque. A gente não é rapaz e bobo. Vai, Rafinha. Passa ali comigo. Vamos lá, Everton. Vai, Bruno. Bruno Henrique com o Rafinha. O Everton já tá ali pedindo. É pro Gabigol. Sobra mais uma. Everton Ribeiro. Pelo meio tá o Gerson. Vamos protegendo. Vamos segurando ela no ataque. Capricha no Gabigol. Era pra tocar, mano. Era pra tocar no Gerson. Eu vacilei feio. E vem de papo. Caraca, jogaço no primeiro tempo. Depois, vamos ser sinceros. Segunda etapa só deu Boca Juniors. Mas o que vale são os três pontos e a eliminação dos argentinos. Detalhe que a gente tá à frente do Chelsea com essa vitória. Apenas num gol de saldo, cara. Estamos com dois positivos. Eles têm um positivo. E detalhe também que a gente não tá garantido. Na próxima fase, temos o jogo contra o Xangai. Caso o Xangai nos vença, cara. Já era. A gente tá eliminado. Temos que conseguir pelo menos um empate contra os chineses. Pra gente avançar e a próxima fase. Os outros grupos, cara. Grupo 4. O City tá à frente do Real Madrid. O Palmeiras tá ficando no adeus. Mas ainda tem chance de classificação. Grupo 5. Atlético Paranaense. Na mesma situação. Detalhe que o Benfica tá 100%. E o River 0. Assim como o Boca Juniors. Times argentinos decepcionando. Bahia e PSG lideram o Grupo 6. Grupo 1 tem Juve e Atlético de Madrid. Mas o Beijing da China tá no páreo. Grupo 2. Barcelona e Inter já classificados. O Grêmio está eliminado matematicamente. Grupo 3 é a gente, né, cara? Vamos que vamos. A estilharia aí do Mundial de Clubes tem o Bacambu do Beijing. Com 4 gols ao lado do Lewandowski. Sempre ele. Também com 4 gols. O Everton Ribeiro do nosso time tá em terceiro com 2. A gente tem o Gabigol e o Arrascaeta. Que já marcaram também no Mundial. Próximo episódio tem a sequência. Vamos ver se a gente consegue um empate. E passa de fase. Caso a gente perca, mano. Na série acaba por lá. Aqui não tem reset. Quem é mais antigo no canal tá ligado. Tamo junto sempre. Deixa o like se curtiu. Bora bater mil. Tamo junto e até a próxima.